Pessoal, como eu sempre falo no meu tour, acabei de gravar um tour aqui e sugeri para você se inscrever no canal do meu colega aqui, que é de Toritama, e já é pra gente estar em torno do seu canal. Ô Michel, abração para você, viu, todo o pessoal, gente, aqui com certeza aí, ótimos fornecedores, você encontra aqui com o Michel, Santa Cruz, e no Vendas Toritama e região, você também confere aí, ótimos fornecedores. Sempre aí, novidades nesses dois canais aí, a gente abraça você e agradece pelo carinho, tá certo, todo o pessoal que está chegando se inscrevendo, deixando o like, a gente lá já está chegando a 5.800 inscritos, e também aqui o seu também, parabéns aí já, chegando aí já os 2.000 inscritos, pessoal, vai se inscrever, deixando o like, ativa o sininho, porque sempre tem novidades aí nesses canais, Vendas Toritama e região, com o Marcos Ferreira, comigo mesmo aí, e com o Michel aqui, ótimos fornecedores também, aqui no Michel Santa Cruz, que está aqui no YouTube com vocês. É isso aí, valeu pessoal, se inscreve lá, dá uma força ao nosso colega.